Porque hoje, Alder Maldonado, você falou de cirustra, tem cirustra, tem cirustra, porque não é só a gente que não gosta do cirustra. Quem mais tá com problema com os vídeos do cirustra, cara? Quem mais, né? Pra mim foi inusitado e foi, é assim, é uma morte social do circo, cara. É meio triste, né? É uma morte social. Não, é triste, cara. É, o Paulo Coelho, né, que é autor das letras aí de muitas músicas do Raul Seixas, ele compartilhou isso aqui, né, essa foto, que realmente tá na cara aqui, que é o Ciro, mas não é o Ciro, é o Ustra, o cirustra. E aí, cara, puta, mano, isso aqui foi humilhante demais, hein? O Paulo Coelho tweetou, perguntaram se eu ia processar o Ciro Gomes por paródia das minhas letras. Claro que não, não se mexe em time que está perdendo. Eu acho que a próxima música que o Ciro Gomes deve usar, essa campanha publicitária animada dele, é Ninguém Me Respeita Nessa Cidade, de Marília Mendonça. Eu acho que essa letra tem mais a ver com o Ciro Gomes, depois essa lapada do Paulo Coelho. Ninguém Te Respeita Nessa Cidade ou Nesse País, Ciro Gomes, que é isso? Ninguém gosta do cirustra, ninguém gosta do ciranha, só mesmo a galerinha testemunha do PND do Twitter, que pela última pesquisa genial Quest aí, deu pra ver que representa 1% só do eleitorado, né, na espontânea, perguntados, os eleitores disseram que votariam no Ciro Gomes, mas apenas 1% deles, o que está até dentro da margem de erro. Então, os testemunhas do PND se encaixam naquelas pessoas que nós vemos todos os dias dentro do Twitter. Ninguém Te Respeita Nessa Cidade, Ciro Gomes, mas também, né, você exagerou, hein? Você pediu pra levar essa lapada do Paulo Coelho fazendo paródia tosca de letra do cara, né, na época que ele escrevia para o Raul Seixas, era brother do Raul Seixas, e é isso aí, cara. Eu acho que é melhor do que você processar, porque processando, você dá um palco, um palco de fato, pro caso, pro fato, pra pessoa, e isso talvez seria até vantajoso pro Ciro, ou pelo menos, eu acredito que ele imagine que seja, né, não sei, que também mais pessoas conheceriam o Cirustra, e talvez ele perderia esse 1% da espontânea, porque é muito cringe. Ele não, ele só ignorou, falou, bom, em time que está perdendo, não se mexe. Paulo Coelho, nunca critiquei Paulo Coelho, cara. Pra quem não viu o Cirustra, vamos pôr um trecho. Eu acho que aqui é jornalismo, né? Tem o Ciro Rapper também, viu, já tem novo. Ah, então vamos também depois ver o Ciro Rapper. Novas animações. Por Cirustra novamente, cara. Um pouco de Cirustra. Ver o Cirustra, o Cirustra é mais legal. Eu que já andei pelos quatro cantos do Brasil, tenho um sonho, e a rebeldia da esperança. Pronto. Tá bom, só isso aí, né? Tá bom, tá bom. É, acho que é o limite do cringe, cara. Quantos segundos? Treze? Tá bom. É o Bilolinha, não é proposital treze, hein? Mas... É, parou ali. Não é proposital. Um pouquinho antes, ele ia doze também. Tudo bem. Assim sem você? Assim sem você, acho que é Claudinho e Buchecha. Põe aí, vamos ver. Relação sem prêmio, o Inter sem o Grêmio, sou eu, assim sem você. Churrasco sem picanha, vitória do Ciranha, sou eu, assim sem você. Eu sei que a coisa tá ruim, mas vê se aguenta até o fim. Segura até outubro e pra um segundo turno, o Ciro não é bom pra mim. Eu só venci por causa de você, e a moda agora é anti-bolsonarismo, mas muita gente odeia o PT. Por isso a ida tá fechada comigo. Trabalho sem cochilo, sem anos, sem sigilo, sou eu, assim sem você. Flávio sem rachadinha, Edu sem bananinha, sou eu, assim sem você. Não adianta nem tentar. Vai, mano, até o fim. Vamos até o fim. Tá difícil, cara. Vai cair a audiência. O que é pior? Isso ou a professora mais divertida do Brasil? Ai, cara, não, isso aí é um pouco pior. Sabotar a eleição Não queira ser tirano Espere quatro anos Ou vai se ver com o xandão Cê fala assim porque acha que vai vencer Já está livre e escapou do castigo Sou eu agora que não posso perder Se não vou preso junto com os meus amigos Puta, o cirustra apareceu. Você vê que o Ciro nem postou isso, né? Mas daqui a pouco ele posta Quando ele falou aproveite a promoção Eu pensei que ele ia anunciar um precinho camarada no PND na Amazon Aproveite a promoção Aproveite a promoção Compre o PND na Amazon Eu pensei, cara Pensei mesmo Mas não foi isso que aconteceu Claudinho está se revirando no túmulo neste momento Depois dessa paródia de assim sem você De Claudinho e bochecha Eles não mereciam isso, né? Eles merecem uma versão bonitinha da Adriana Calcanhoto Mas não essa Mas a galera que segue o cartunista tímido Curte, hein, Helder? Aqui, ó É, uma galera muito grande, né? 2.900 pessoas viram Certeza que 2.000 é petista rindo do bagulho Simplesmente fantástico Você respeite, Helder Maldonado, o artista nacional Não, tá bom, sem culpa Simplesmente fantástico Obrigado por nos ajudar com seu talento Esse trem seu é bom demais da conta 12, Rosinha Verdade pura Com certeza vou votar em Ciro A genialidade do cartunista tímido é fora de série Fora de série O conteúdo das letras e a crítica ácida e irônica Me lembra o estilo do inesquecível programa CQC É, fã ou hater esse aí? Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha o Ciro Progressista aqui, ó Bom demais como sempre Parabéns pelo grande trabalho Ciro, olha lá, o Ciro Cirúrgico Pior que os caras, é tudo assim, né? Os perfil Ciro Cirúrgico, Ciro Progressista Ciro Mineiro Ciro Amazonense É fora de série mesmo Eu nunca vi nada tão ruim É fora de série total Ah, ele passou ontem no Ciro Games Ele passou ontem no Ciro Games, Helder Saudades Ele aprovou Saudades do CQC demais pra mim Muito bom, muito bom aí, muito bom De tão ruim ficou bom Cada vez pior O cara tá se superando Tem uma genialidade também Numa pessoa que consegue fazer algo tão ruim Isso a gente não pode tirar o mérito do cara É isso, é verdade, né? Bom, é uma parada meio Lucimari Brilharte, assim De tão ruim fica bom Daqui a pouco vai ter o Ciro chorando Vai ter o Ciro abraçando Jaguatirica Igual o Bolsonaro Nos quadros da Lucimari Mas que bom Eu gosto de descobrir, gente, assim Lucimari Desenhista Cartunista Como é? Cartunista Tímido Tímido É, eu gostei, cara Eu gostei Aquele cara que fez o Lula Zord Podia também produzir mais coisas cringe, né? Pra gente reagir aqui Também A gente tá fazendo falta, né? Fica tudo nas costas do Ciro Mas ele parou em um Ele parou em um E nunca mais fez nada Ficou ruim demais, né? Ficou